Atenção senhores ouvintes, pra quem não segurou o chan, segura essa fiel, mais uma do FG Oi se vagabundo já tá te olhando, é porque a Jota já tá dando, já deu raida Se não deu já tá te falando, já deu raida Oi se vagabundo já tá te olhando, é porque a Jota já tá dando, já deu raida Se não deu já tá te falando, já deu raida E aí DG, olha essas vinda que tá na sua frente aí, tá vendo? Ultimamente não tô perdendo ninguém, sabe o que é de que? Nas gordinha é vala, nas magrinha é vala, na solteira é vala, vala, vala Nas piranha é vala, nas cachorra vala, na solteira é vala, vala, vala Nas gordinha é vala, nas magrinha é vala, na solteira é vala, vala, vala FG pegou a fita e chegou pra me falar DG, DG pegou a fita e chegou pra me falar É tudo puta, tudo pu-po-ta É tudo puta, tudo pu-po-ta Se não fosse o FG, ela ia me enganar Se não fosse o DG, ela ia me enganar É tudo puta, tudo pu-po-ta Essa se tocar na favela, geral já sabe É mais uma do DG, ha, moleque braço Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado É tudo puta, tudo pu-po-ta